E aí, foi uma coisa, é muito importante uma coisa que o Padu falou agora há pouco, não é entre mal e bem, é entre a falta de informação, políticos em geral, eles não veem o videogame da forma com que a gente vê, e eu vi que muitas pessoas lá da esquerda mesmo atacaram o Lula quando ele falou aquela bobagem, mas é um senhor de 70 anos que quase o Lula não sabe o que tá falando, então a gente, eu vou usar uma palavra que eu acho que o Padu... E vou dar até um contexto, a comunidade também tem que tirar um pouco as ilusões, vocês sabem por que ele falou aquilo, né? Eu sei o bastidor daquilo. Estava tendo ataques armados nas escolas, que estavam sendo articulados dentro do Discord, e o Discord pode me encher o saco, mas estava acontecendo isso dentro do Discord, e sim, tinham que se falar das comunidades tóxicas de games. Agora você pega isso, na mentalidade de um senhor de 80 anos, que não sabe o que é Discord, não sabe o que é videogame, ele fala, ah, os caras só jogam jogo de arminha, esse é o problema, aí saiu aquilo lá. É, e é um problema, e aí vamos lá, vamos tocar numa ferida de game dev aqui, é um problema que a gente vê na Control Alt aqui, que a gente fala assim, pessoal, vamos fazer um jogo. O que a pessoa faz? Um boneco, uma arma, uma plataforma. Então também é uma coisa que a gente precisa usar pra gente crescer, então. Tem umas perguntas ali que eu não... Eu ia perguntar, mas acho que é mais fácil vir pelo sisteminha ali. É, vir pelo sisteminha ali. Mas tem uma coisa que eu achei legal, que eu gostaria de deixar isso aqui, que é uma coisa bem nichada. O Danilo perguntou do tapete da minha esposa. Isso foi um vídeo que eu postei lá no meu canal no YouTube, que eu tô postando um projeto com ela. E a gente não resolveu o problema ainda naquela porta, tá? O tapete tá com problema ainda. O tapete ainda tá problemático lá. Vamos pras perguntas aqui pro chat só, porque senão a live vai ficar... Por mim eu ficava três horas com vocês, que tá ótimo. Não, mas a gente vai marcando o próximo, a gente tá indo. Vamos embora. Mas a Cat pergunta aqui. Drops de jogos, sei que esse assunto é cansativo, mas quero saber a opinião de vocês sobre inteligência artificial no mercado e em como vocês acham que isso pode impactar do nosso trabalho. Já tá impactando, Cat. As demissões em massa tão aí por isso. Eu acho que a IA, ela não é nem boa nem ruim. Eu acho que os capitalistas tão se apropriando de uma forma perversa. Porque a IA, se usada do jeito correto, ela deveria nos fazer trabalhar menos e ter uma qualidade de vida no trabalho tecnológico que a gente tem. O que a gente tá vendo é o oposto. O capitalista demite o trabalhador pra aumentar os lucros. E eu acho que essa estratégia vai dar uma merda muito ferrada. Por isso que eu até queria colocar um... Pegando essa fala dela, eu queria que vocês todos comentassem. E a questão... Eu acho que é muito importante a gente falar sério sobre sindicalização. O que vocês acham? Olha, primeiro... Deixa o nosso cara o Marcos falar. Primeiro, respondendo a pergunta dela. A IA não é um problema. A IA é uma solução. E que quanto melhor a gente usar a tecnologia pra diminuir a quantidade de trabalho, pra gente ter uma melhor qualidade de vida, melhor. Só que a gente sabe que a realidade não é assim. A gente sabe que a gente vive num mundo capitalista. que o lucro, ele fala mais alto. Então, se você pode ter uma IA em vez de gastar dinheiro com um profissional, pode ser uma escolha de algumas empresas. Como que a gente lida com isso? A gente não vai conseguir bloquear a IA. Não tem como. Ela vai existir. O que a gente precisa fazer? Derrubar o capitalismo, pegar armas e... Não, já lá. Respondendo seriamente. Respondendo seriamente. O que a gente precisa fazer? O Pedro já respondeu. O processo de você defender o trabalhador, ele começa com uma organização. Eu tenho um projeto no Brasil que é mudar o nome do sindicato pra Guild. Pra chamar mais a galera do GameDev, né? Então, pra chamar a galera gamer e a galera do GameDev, começar a chamar o sindicato de Guild. Mas a gente precisa de regras. Inclusive, até dentro do GameDev. Isso é uma visão que eu tenho. Que não sei se é o espaço agora. Se alguém perguntar, eu falo sobre isso. Mas o que a gente precisa fazer? Defender o direito do trabalhador. Então, nós, como... Por mais que a gente esteja hoje dentro de uma... De um setor que ele é setor dominado por finance, dominado por pejotização, a gente precisa de uma organização. Isso não vai acontecer se o próprio setor não abraçar isso. E a gente tá vendo isso, a questão do Uber agora, né? Sim. Dos motoboys e tal. A gente tá vendo esse problema e aí é uma alienação muito maior, que envolve várias outras coisas. Envolve o governo. Temos que criticar o governo nesse processo. Envolve o governo trabalhar de uma forma... É que é muito complicado, porque a gente tem hoje agora uma dualidade política e você tem muitos argumentos sendo feitos na base da ignorância. E é muito difícil você explicar pra alguém que aquela pessoa precisa de direito. Porque é uma discussão, imagina, que é absurda, né? Ó, cara, direito pra você é bom, direito trabalhista. Não, não quer direito trabalhista. Não, mas se tu bater o teu carro e sofreu um acidente, você paga um DPVAT lá e vai ficar tudo certo. Não, 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 quero pagar DPVAT, que tu tá louco, imposto, não sei o quê. Já é um problema. Então, o que que eu... Indo no ápice da sua pergunta. A IA não é o problema. IA não vai conseguir ser trancado. Porque a gente precisa se organizar, se unir a favor dos nossos direitos. A gente precisa... Notícia de ontem na tela, tá? Notícia de ontem na tela, tá? Olha aí. A realidade é essa, tá? É, eu acho... É um absurdo isso. Tem o caso do cara do Porsche lá. Eu não quero falar, porque senão eu vou acabar sendo processado. Eu não tenho dinheiro. Vou levar meu computador, se eu for processado. É... O cara do Porsche bateu no carro. Vamos lá. Se o cara do Uber tivesse direito, a família desse cara... Pô, é triste. O cara já perdeu a vida. E você tá falando besteira. Não, cara. A família do cara não precisaria passar pelo... Eu acho que o cara do Porsche ofereceu um salário mínimo lá. Eu não quero entrar nesse assunto mesmo. Foi isso mesmo. Mas, é... Foi um absurdo, cara. A gente precisa parar pra pensar o seguinte. A gente tem um sistema econômico. Ele existe. Ele tá lá. Ah, a gente pode mudar, não sei o quê. Não é esse o meu ponto. O meu ponto é que a gente precisa melhorar a vida. Gente, vida não existe pra trabalhar. Vida se existe pra você viver. Pra gente aproveitar a única vida que a gente tem. A gente passa oito horas trancado dentro do escritório. Trabalhando cinco. Tem gente trabalhando seis por um. É bom falar sobre aquele pessoal que tá tentando mudar lá de cinco pra dois. Cinco dois, né? Que é mudar a escala seis por um. Eu não lembro o nome do menino lá. Todos os meus parabéns pela proposta. E sigam batalhando por isso. Se precisar de ajuda, me chamam. É... Porque, cara, não faz sentido essa discussão. Ah, mas eu sou um cara de direita. Pô, que legal. Ah, porque eu quero ter uma empresa e ganhar lucro. Ninguém tá dizendo pra você não fazer isso. Mas vamos dar o direito pras pessoas poderem trabalhar pra você adequadamente, com dinheiro legal, sem mais essa ideia de sobreviver e sim viver. Ter uma graninha pra ir no final de semana no cinema e tal. Conseguir trabalhar em outras coisas. Poxa, cara, é muito complicado eu, o cara da tecnologia aqui, ficar pensando. Pô, IA vai roubar trabalho. Não, cara, não é IA que vai roubar trabalho. É o capitalismo selvagem, que não tá nem aí pra você. Então, vamos focar em direito pra que a gente consiga usar e ir a nosso favor. É isso, acabou o discurso comunista. Agora, daqui a pouco ele volta de novo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri